Sky Love Ei garotinha, cê tá querendo me pegar Ei malandrinha, cê tá querendo namorar Ei malandrinha, cê tá querendo me pegar Mas ela gosta do meu carrão, do meu camarão, do meu camarão, do meu avião Ela não gosta de sofrimento, nem por um momento, por os pés do chão Eita que mulher danada, é só ficar sozinha e me chamar para a balada Tomamos whisky, cerveja gelada, até de madrugada Eu fui na casa dela, ela também foi na minha Eu peguei na mão dela, e ela pegou na minha Eu vou, eu vou beijar a sua boca E você vai beijar a minha Eu vou chupar a sua língua E você vai chupar a minha Chupa, chupa, chupa a minha Chupa, chupa, chupa a minha Eu vou chupar a sua língua e você vai chupar a minha Chupa, chupa, chupa a minha Chupa, chupa, chupa a minha Chupa, chupa, chupa a minha Eu vou chupar a sua língua e você vai chupar a minha E o chão é deles O mural de Uibaí Ei, malandrinha, cê tá querendo namorar Ei, garotinha, cê tá querendo me pegar Ei, malandrinha, cê tá querendo namorar Ei, garotinha, cê tá querendo me pegar Mas ela gosta do meu carrão, do meu camarão, do meu camarão, do meu avião Ela não gosta de sofrimento, nem por um momento, por os pés do chão Eita, que mulher danada, ela só fica sozinha e me chama para a balada Tomamos uísque, cerveja gelada, até de madrugada Eu fui na casa dela, ela também foi na minha Eu peguei na mão dela, e ela pegou na minha Eu vou beijar a sua boca, e você vai beijar a minha Eu vou chupar a sua língua, e você vai chupar a minha Eu vou chupar a sua língua, e você vai chupar a minha Eu vou chupar a sua língua, e você vai chupar a minha Eu disse chupar, 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 vou chupar a minha Chupar, 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 chupar a minha É escalhão! Bora sofrer! Uh! Uh! O que é isso?